Esse cara aqui? Esse cara aqui? Cês acham que parece comigo? Deixa eu botar mais perto de mim. Ah, não dá pra botar mais. Cês acham que parece comigo? Sério que cês acham que parece comigo? Ai, cês tão zoando, mano. Eu não acho que não parece, não. Cês acham que parece? Parece, cês acham? Tem que fazer a barba, né, mano? Vou parecer com ele. O que mais...